Olá meninas, oi gente! Eu tô com gripe, tá? Bom terra, muito legal. Estamos aqui fazendo a nossa... A reforma. A nossa... Reforma? É, reforma. Estamos pintando a clínica para melhor atendê-las. Estamos aqui, ó. Ali tá o Eliseu Tureço, meu esposo, querido. E ele tá passando uma textura. Acho que é textura, menina. Textura, grafiato, alguma coisa assim. A gente não entende essas coisas não. É, nós entendemos de corporal, facial, capilar. Agora, de grafiato, de textura, pintura, não é muito conosco. Não é a nossa área. Mas, enfim, é a área de homem fazer, né? Mas, olha como que tá ficando. Tá ficando bem legal. O nosso espaço aqui hoje, ele tá assim, ó. Não tá lá bonito, tal. Mas, estamos fazendo tudo com amor, com carinho, pra atendê-las. E, logo, logo, isso aqui vai tá maravilhoso. Olha a nossa frente. Aqui vai ser o nosso jardim. Essa é a decoração do nosso jardim. E vai ter mais um outro jardim aqui, desse lado, nesse muro aqui. Vai ter um jardim também. Meninas, vai ficar bem legal. E vai ficar show de bola. Fala alguma coisa pra elas, Gabi. Ai, mãe. Olha, vai ficar ótimo. Olha o ânimo da Gabriela. Tá animada. Tá animada. Tá num ânimo. Quem que consegue estar animado com gripe, me diga. Tá ficando show de bola, hein, amor. Tá ficando bom, hein. Olha aqui, amor. Ele não pode olhar, porque se ele olhar, ele perde ali o ponto, né? E ele tem uma técnica maravilhosa pra passar essa textura aí. Tá ficando muito show. É, ele é melhor advogado. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó, como que tá ficando. Olha como tá ficando o nosso espaço, meninas. Tá ficando bom. Vai ficar bem show. Nós que estamos fazendo, com muito amor, com muito carinho. Olha aqui que bacana. Eu coloquei, junto com o meu esposo, esse piso. Show de bola. Olha a nossa parede de ouro. Show de bola. Linda, maravilhosa. Né? Logo, logo, vai tá tudo legal. Vai tá bem bacana. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Bem show. Olha a calçada que fizemos. Tá linda a nossa calçada. Mas é que teu pai não é pedreiro, né? É, não é pedreiro. Ele é melhor advogado. A Gabi é melhor advogada, cabeleireira, esteticista. Não é manicure. Cabeleireira. Mas manicure também é legal. É, manicure ela também acha legal, assim. São nossos colegas. Meninas, ó. Tá chegando o verão. Vamos tá fazendo aqui um bronzeamento a jato maravilhoso. Vocês que vão querer... Que querem ir pra praia, fazer aquela viagem bem legal, bronzeada. E olha o bronzeamento a jato. É maravilhoso. Se você pegar um solzinho, potencializa o resultado. Então vamos estar aqui também as meninas que querem diminuir aquela medida que incomoda nos flancos. Também fazemos essa redução. Você vai ficar maravilhosa. Maravilhosa, você. Vamos continuar aqui a nossa obra. Vamos continuar aqui terminando de fazer o espaço. Meninas, beijo, beijo, beijo. Até mais. Depois a gente volta pra mostrar terminadinho. Ó, não pode chover, hein. Não pode chover. Deus, não deixa chover, por favor. Beijos. Tchau. Tchau. Tô muito... Tchau.